A Máquina Está ligada a máquina, tá? Foi? Como é que a gente vai fazer um texto medieval agora? Santa Maria O mundo vira, gira Vamos lá Travessia, Fausto Imagina o que vão dizer dessa festa Nós estamos fazendo a evocação do diabo Que está cheio do palácio ronado do diabo E o diabo não existe Nem Deus, nem nada Existe a vida Com toda a complexidade dela Viva a vida Viva a democracia Te liberta já desse pacto Ação E, ó, Fausto Humano Demasiadamente humano Tudo poderia criar sua mente Seu Mephisto Tudo lhe oferece E Fausto insiste Se guia apenas por seu rude apetite Estômago dos seus estômagos Inferno Dos seus infernos Dentro desse círculo O nome secreto do Deus É em sentido corrente De trás pra frente Em anagramas Tramas Vou fazer um musical Não musical Tá lindo, Zé, ótimo Um musical Não musical É isso aí Vamos nessa Vamos nessa Tá tudo certo Me conta Você não abre a boca Me conta Em segredos Das grandes fortunas Você faz assim Você tá preso, sabe? Então você tá preso Numa tensão Que você faz assim Um pedaço do lábio só Tá? Tá Espíritos Eu sempre fui fascinado Pela história do Fausto Pelo mito do Fausto Pelas dematurgias que existem Sobre o Fausto Eu mesmo me perguntei Por que que eu resolvi Começar por esse texto Que é quase que uma peça infantil Uma grande chanchada Tem esse sentido do início Um texto dificílimo Pra ser adaptado Ah! Você vai editar depois tudo, né? Vou, vou Talvez entre Onde eu tava? Por que a escolha do Marlo Sendo um texto medieval Um texto inicialmente Quase que indisponível Pros dias de hoje Blá, 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 blá Que merda Café preto Schwarze Good Um texto Quase que infanto-juvenil Quero ser uma pulga graciosa E saltitante Penetrar em um lugar excitante Debaixo das calcinhas Se coçar Entre coxinhas É uma peça Do período Elizabethano, né? Então a gente começou a ver Que tinha duplas De palhaço Pra todo lado Toda vez aparecia Uma dupla De branco e augusto Tinha uma fábula, né? O segundo ato, então É mais fabulesco ainda Que ele vai atravessando Os mundos As estações Vai encontrando figuras De poder O primeiro ato É pra firmar a figura E o segundo ato É pra aventura, né? O Marlow Ele influenciou o Shakespeare, né? O Shakespeare Assistiu o Fausto E aí ele teve O insight De colocar os claus Os claus de Shakespeare Que as pessoas falam Que são essas duplas De palhaço Ele teve essa ideia A partir da peça Do Fausto O que realmente Me pegou Porque o Fausto me pega Esse mito Pra mim é uma coisa Absolutamente fascinante Como surge Bem antes da pandemia Eu tinha entrado Até em contato com o Zé Como ele estava muito Assoberbado Com os projetos E com as atividades Da oficina Não dava pra ele dirigir Naquele momento Então ele topou Ser o coordenador O tempo passa O projeto avançou O Sesc deu o ok E topou embarcar Como parceiros nossos Nessa nova epopeia Mas Mas eu já tinha dito Que o espetáculo Estava estruturado E não estava estruturado De um mês e meio Pra a gente montar a peça Apresentar a peça Estrear a peça Pré-desespero Já tinha uma data de estreia Um prazo de um mês e meio Pra se montar Pra se adaptar Pra se chegar A um resultado bacana E não tinha ninguém Mas a tradução A adaptação Não estava pronta Numa situação Quase tensa Porque é um texto Difícil Um texto medieval Maniqueísta Ele ia me dar uma hora De expor Por causa do texto Dô Zé Traduz esse texto Faz essa adaptação Pra mim Aí ele fez assim Poxa Você sabe que eu adoro Esse projeto Mas não dá Porque eu estou Focado aqui nisso Vocês muito apertaram É uma questão de Pô Zé Vamos lá Zé Não dá A gente está muito focado No trabalho Muito focado em Elio Gabalo Elio Gabalo Elio Gabalo Elio Gabalo Elio Gabalo Lembrando daquela polêmica Que teve entre Zé e Hugo Rodas Num longo ensaio Em que um chamava Elio Gabalo E o outro Elio Gabalo Eu fiz Tá Tudo bem Liguei pra Fernando Fernando Pegar ou largar Fausto Sesc Pinheiros Topo fazer adaptação É, tô dentro Eu pensei Tá dentro Tô dentro Então tá Ah, Fernando Falou que você ligou, né Fernando já tinha ligado pra Zé Óbvio E eu já tinha imaginado isso também A gente topou A gente vai fazer, né A dermatologia Eu falei Não, Zé Eu chamei Fernando Você disse que não podia Ah, ah Não, Fernando Diz que então Topa, né A gente arranja um jeito Vai se adaptar aqui, né Mas não, Zé Você disse não O dematurgo é Fernando Sai Deus Sai Diabo Sai Falso Abra a messa Para a messia Sai a personagem De graça e dentro Já Right now Do cu Somos a nossa maldição Somos a nossa maldição Somos a nossa bem Do cintel Do cintel Parido Das alegrias Do paraíso Nós Tente criamos Um paraíso Agora Corpo Sopra Tudo isso Pra fora Atravessa Da messia Lira 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 peça, né, aí a gente começou a ficar preocupado porque tinha que fazer a peça virar uma o texto virar uma peça, né e aí essa encenação a gente falou vamos ter que dobrar ela, tem que refazer tudo, assim colocar mais elementos, buscar um elemento interessante pra ela, né, pra que as pessoas fiquem ligadas na peça e aí a gente começou a transformar os personagens e personagens da nossa realidade política brasileira começou a incluir a travessia no começo no meio e no fim porque ela tem os momentos de coro a travessia e virou também a palavra principal que deu a cara da peça Qual o sentido da travessia? É só a travessia daquele momento político do Brasil é a travessia da vida que vai dar nessas coisas imponderáveis quem diria que esse trabalho seria, né objetivamente falando o último o último trabalho escrito e dirigido por Zé A travessia virou o grande a grande palavra-chave o grande a grande morte filosófica digamos da peça, sabe que é todo esse esse processo de transformação tanto que o Fausto passa quanto o país passava quanto todos nós passamos passando porque também estamos em um momento de muita mudança moral, psicológica No momento em que Zé e Fernando embarcam na dematurgia foi uma loucura naquele apartamento no dia seguinte Zé já tinha conseguido uma quantidade absurda de textos do Fausto de todos os tempos de todas as épocas de todas as línguas a mesa da sala era só Fausto em várias versões Fausto do Goethe Fausto do Thomas Mann Fausto de não sei o que lá Artigo de Fausto Fausto de 1800 Fausto de 1700 quando ele começa a ler a peça mesmo ele fica bastante irritado comigo por que você escolheu essa peça uma peça maniqueísta bem mal bem mal por que? da intenção maior que é fazer um mergulho nesses falsos nessa história tão tão inspiradora A mim Lúcifer entrega a tua alma que no fim vai estar na minha palma Veja Lúcifer por amor a ti eu furo esse dedo aqui receba meu sangue minha alma meu segredo senhor de todos os senhores da perpétua noite regente sinta meu sangue escorre quente receba esse pagamento apaixonado saboroso doutor Fausto ainda não o poema sangrento do nosso acordo escreve com tua própria mão amaldiçoado Fausto chegou sua hora clemência onde está você agora? no inferno eu não consigo me arrepender mas por que Deus não está do meu lado? como evitar as ciladas da morte? e Fausto paga a sua dívida tem uma frase muito linda do Zé que é quase um raicai que ela é pequena ele falava assim eu só crio no cio porque ele tinha muito essa ligação de criar compaixão de criar estando apaixonado estando presente e ele era apaixonado por todas as pessoas com quem ele trabalhava tanto que as pessoas com quem ele não se interessava era porque ele não tinha paixão por aquela pessoa eu sou grossa tenho 85 anos mas estou apaixonado e fiz essa peça exatamente escrita em um mês nós fizemos levantamos a peça escrevemos a peça e ele também dirigiu comigo é o Fernando de Carvalho Fernando de Carvalho vou escrever para ele contando essa noite é maravilhosa então ele entrou nesse mergulho profundo muito profundo em termos de dematurgia a gente estudou no livro da Jerusa Pires Ferreira enfim foram tantas coisas tantas referências mas é imerso obcecado Fernando então chegou de Brasília e se juntou para objetivamente começarem a dar um tratamento dematúrgico a isso inicialmente Zé ficou empacado exatamente pela não identificação com o tema não sabia como iria resolver essa questão do maniqueísmo essas questões medievais como trazer para cá como adaptar e o Fernando que é muito talentoso e muito estudioso já tinha feito algum dever de casa quando chegou de Brasília já chegou com a peça meio que desvendada a estrutura da peça a estrutura dematúrgica desvendada não esse ponto aí foi engraçado do texto sobre a escolha quando a gente leu a gente procurou ter pelo menos umas quatro versões em português brasileiro mesmo e a gente ficou catatônico a gente ficou o que é isso que texto é esse esse texto não existe para hoje em dia é altamente binário Deus Diabo Céu Paraíso o inferno o paraíso e a gente ficou muito contraposto o que a gente vai fazer como a gente vai adaptar esse texto no palco aqui que a gente vai realizar esse negócio aqui pisa com o pé direito viva nesse palco viva nesse palco aqui chegou vamos? vamos deixa eu ver deixa ele ver o palco a plateia relembrar aí eles colocaram lá no apartamento do paraíso as paredes todas com papel metro e escrevendo listaram tudo personagens duplas dissecaram chegaram a a estrutura que iria ser transcrita readaptada para o Fausto do Zé e do Fernando e aí eles então começaram a colocar em palavras e sai tudo rimado né aí quando começam já os primeiros textos aquela preciosidade dematúrgica de que que Zé sempre teve que conjunto com o Fernando eles foram ainda mais longe no momento em que ia do desloque do camarim da plateia para assistir ao espetáculo e passava então pelo palco a plateia vinha abaixo numa reverência aplaudindo mais do que homenageando celebrando Zé celebrando a existência dele teve algum momento no passado em que Zé foi bode mas a vida rolou que Zé virou uma entidade da figura do artista dele ele ele vivenciou esse reconhecimento todos os dias um amor um amor por esse criador e oi 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 Aplausos Ficou com o vento Ficou com o vento E seu dinheiro E a vendedora de cavalos Invasora de terra Ficou com o vento E seu dinheiro Não sustento não Seu dinheiro Para pagamento Ficou com o vento sem pagamento Será que é uma coisa assim? Ficou com o vento como Como pagamento Como pagamento E aquele grande cavalos Que me decretou guerra Ficou com o vento Como pagamento Acorda Acorda de uma vez Chama a polícia Alimentar Chama a polícia Alimentar 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 Já vai tarde Essa ruralista E ficou com o vento Como pagamento O Zé sempre foi, né? Muito obstinado, obcecado no que estava fazendo. É hora de se reinventar. Faz de conta que teólogo eu seja. Comunica com a gente, passa sua vida interior. Você foi pra lá, começa de novo. É hora de se reinventar. Fausto, é hora de se reinventar. Fausto, é pra você primeiro. É hora de se reinventar. O que estudou, começa agora a mastigar. A viver profundamente o que deseja. Faz de conta que teólogo eu seja. Que aparentemente viveu o caminho de Deus e de Aristóteles. É que você embarca numa música e numa coisa que é muito fechada em você. É. É. Parece uma parte de uma pessoa. Já sabe que eu estava lá. Faz de conta que teólogo eu seja. Você fala, faz de conta que teólogo eu seja. Você não está agindo na fala. Faz de conta que teólogo eu seja. Isso. Não ilustra. Não ilustra. Faz de conta que teólogo eu seja. Que aparentemente viveu o caminho de Deus e de Aristóteles. E corrou a Mephistófones. O divisor que coloca o indivíduo em teste. O inimigo define quem você é. Quem é o diabo? Quem é o chefe? Eu sou Mephistófones. Mephistófones. O diabo. E todos vocês são faustos. Os que vendem a alma ao diabo. Tudo é vaidade nesse mundo virtual. Tudo é tristeza. Tudo é pó. Revira esse teu drama de inferno, paraíso. Não tem salvação. Você que é tua maldição. Magia. Astrologia. Idiomas minerais. Dedicação obsessiva. Dedicação obsessiva. E mais. Ação subversiva. Fausto. A magia chama. Quem acredita em sonhos é porque já tem a alma morta. O mal da vida cabe entre nossos braços e abraços. Mas eu não sou exatamente o que as igrejas pensam. Deus me criou para que eu o imitasse de noite. Ele é o sol. Eu sou a lua. A minha lua espalha sobre tudo quanto é fútil. Margens de rio. Sombras. Quantas vezes você viram passar uma figura velada, rápida. Figura que te daria toda a felicidade. Figura que te beijaria indefinidamente. Era eu. Eu sou aquele que você sempre sonhou. Eu sou aquele que você sempre procurou. E nunca poderá achar. Os problemas que atormentam os humanos são os mesmos problemas que atormentam os deuses. Quantas vezes Deus me disse, ai de mim, ai de mim, quem sou eu? Quantas vezes Deus me disse, meu irmão, eu não sei quem eu sou. Senhores, venham até mim. Venham. Eu os deixarei em rodopios fascinantes, ruivos, castelos e nas trevas. Nas trevas vocês terão todo o esplendor. De que adianta viver em casa como vocês vivem? De que adianta pagar as contas no fim do mês religiosamente? Luz, gás, telefone, internet, IPTU, aluguel. Todos vocês, todos, são faustos. Eu os arrastarei por uma vida bem selvagem. Através de uma rasa e vã mediocridade, que é o que vocês merecem. É difícil encontrar quem não queira vender sua alma ao diabo. As últimas palavras de Goethe ao morrer foram Luz. Luz. Mais luz. Mais luz. Mais luz. Mais luz. Mais luz. Uma coisa linda desse processo também que eu amava era o momento em que Zé ia para a plateia. Zé ficava lá no camarim com a gente, desde dando todas as indicações da apresentação do dia anterior, aquele processo da carpintaria do ator, da obsessão, pela, eu não digo perfeição, mas pela... É. Vamos lá, pela exatidão da comunicação. Então, primeiro, põe as coisas e depois vocês, vocês dois, faz assim nas mãos, faz com as palmas. O processo em si se desenvolveu. E nós acabamos, então, com um espetáculo que não era um projeto do Oficina e acabou exatamente sendo o último texto e a última encenação de Zé, justamente com as pessoas que ele queria trabalhar, que é esse coro, esse corpo, esse elenco maravilhoso, essa equipe única do Teatro de Oficina, mas o texto foi muito azeitado, lapidado e transformado nas salas de ensaio. A gente identificava, ao fazer, agindo enquanto ator, a gente identificava, olha, aqui nesse ponto está estranho falar isso porque falta alguma coisa antes, enfim. Então, a gente também teve esse privilégio de um processo riquíssimo sendo feito ali, quentinho, saindo do forno, na sala de ensaio, trazendo com as nossas vozes, vendo se fazia sentido, se dava nessas embocaduras. É, não, eu sigo, você pega e quando vocês entrarem, eu saio. Eu entro um pouco antes, aí, Felipe, já na cabeça? É, eu acho que assim, mataremos a charada, a gente fecha um e já começa o outro. Mas eu continuo para não dar buraco, né? Você pode continuar, até eu começar com a Calimba. Espera aí, Zé, vai ter que anotar, Zé. Magia. Hã? Não me ouviu? Magia. Astrologia. Astrologia. Dedicação Obsessiva. Dedicação Obsessiva. Dedicação Obsessiva. Dedicação Obsessiva. É, Dedicação Obsessiva. Dedicação Obsessiva. Dedicação Obsessiva. Dedicação Obsessiva. ação subversiva e mais, Fausto, a magia chama, não duvide, tu vai ter fama, mais que o oráculo do Google, a magia chama, não duvide, tu vai ter fama, ação subversiva, ação subversiva, peraí, já fui, é que eu troquei, dedicação obsessiva, idiomas minerais, ação subversiva e mais, e mais, a magia chama, Fausto, não duvide, claro, idiomas minerais, minerais, ação subversiva e mais, a magia chama, Fausto, não duvide, tu vai ter fama, mais que o oráculo, Fausto, não duvide, tu vai ter fama, mais que o oráculo do Google, o mistério mais procurado de todo o hemisfério, Espíritos que secam o mar, tesouros naufragados se ponham a revelar, riquezas ancestrais enterradas, sejam da terra agora, desentranhada. Amém. 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 Se aproxima. Realmente. Ele ainda se banqueteia, e toma correos com os seus acadêmicos, é o que está fazendo neste exato momento. Promo advisory um jantar com tanta força, Bartura, como eu, Wagner, nunca vi na vida. Ah, tá ligada a máquina, tá? Foi. Travessia, Fausto, revira esse teu drama de inferno, paraíso, não tem salvação. Você que é tua maldição. Que barato. Você não tem alma nenhuma pra vender. Você não tem alma nenhuma pra vender. É quase o fim do segundo ato. Te liberta já desse pacto. Tá gravando? Tá ligado? A máquina tá ligada? A máquina tá aí, né? Ligou a máquina? A máquina tá ligada? Travessia, Fausto, revira esse teu drama de inferno, paraíso. Não tem salvação. Falso, não tem salvação. Falso, você é, você é que é, você que é, você que é, você, Falso, você que é tua maldição. Você não tem alma nenhuma pra vender. Já é o fim do segundo ato. Pode ser frase a frase. Será? Dá pra fazer. Fica um... Fica que eu seguro pra você o papel, que você não sacude ele. Porque você é uma aparição, que vai ser um vídeo aparição. Não é um vídeo realista. Então você vai falar forte e cada... Eu vou falar de óculos. Não precisa, é melhor assim. Calma um pouco, mas você tá com a garganta meio ressecada. Calma um pouquinho mais. É? Você pode falar forte e cada frase, uma de cada vez. Primeiro, foi, já tá gravando aí? Já tá a máquina? Travessia. Aí depois a outra. Fausto. Ele vai fazer cada plano? Pode fazer cada frase, porque fica forte cada frase. A gente faz a ediçãozinha. Quer com óculos ou sem óculos? Vou tirar o óculos, que aí ele tá... Você tira a blusa também. Tenho medo do frio. Você mantém o impacto de cada frase. Você também é quentinho. A gente coloca aqui, ó. Aqui não tá aparecendo. Um pouquinho mais pra frente, exército. O que? O que? O que? Você consegue fazer esse começo aqui, ó. Daqui até aqui. Tá. Que revira. Foi máquina ligada, travessia. Fausto, revira esse seu drama de inferno e paraíso. Só essa parte primeiro. Deixa eu deixar. Isso. Eu tô com o seu baseado, tá melhor que você quiser, tá? Ah, é? Uhum. Me dá agora. Só que eu queria acender em cena já. Acende. Ah, eu acendo em cena. Isso. Eu tô fumando. Ótimo. É uma coisa, né? Não, não. Não precisa. Tudo bem, tudo bem. Me dá. Tem que ter duas câmeras. Ah, vixi! Ah, desculpa. Nossa, tá um frio desgraçado. Olha o isqueiro pra você. Liga. Acende. Acende. Tem que ligar aqui o zoom, Renatinho. Já tá ligado, hein, né? Não parece que você vai. Ah. Deixa eu ajeitar pra você. Ele deu uma queimada mais aqui. Deixa eu ajeitar aí a pontinha dele. Queimou aqui, peraí. Deixa eu tirar essa pontinha aqui, pronto. Primeiro dou uma baforada. Me diz a frase aqui. Foi máquina ligada, travessia. Fausto, revira esse seu drama de inferno e paraíso. Tá. Vamos lá. Vocês dizem quando pode. Quando você quiser. Já. Ação. 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 Ação.